Boa tarde a todos, é um prazer contar com a presença de todos vocês aqui nessa quinta edição do Fórum de Investidores e Negócios Sustentáveis do programa New Ventures Brasil. Bom, ao longo do dia a gente vai discutir bastante a respeito de empreendedorismo, sustentabilidade, especialmente nessa primeira parte do evento e depois a partir das 3h20 a gente vai ver um pouco a prática dessa discussão inicial com oito empreendimentos que levam bastante a sério o tema sustentabilidade. Acho que é uma boa experiência, espero que seja uma boa experiência para todos presentes aqui e gostaria só de antecipar que esses empreendimentos ontem foram apresentados a um júri do programa e houve uma discussão muito, de bom conteúdo, bastante robusta e pelo menos o júri me disse que gostou muito da qualidade dos empreendimentos que foram apresentados, o que sempre nos deixa bastante satisfeitos. Bom, eu gostaria de, para essa primeira mesa, convidar aqui para a abertura do evento ao Sr. Raimundo Magliano Filho, representando o Instituto BMF Bovespa, o Andrew O'Leese, do WRI, e o Anthony Ingham, do City Foundation, o Marcelo Torres, do Banco Real. Gostaria de lembrar especialmente a todos que o Banco Real, a Natura, apoia um programa desde 2004, a gente está no quinto ano do programa e, nesse ano, contamos ainda com o apoio da City Foundation e com o apoio do Instituto BMF Bovespa, que nos deu muito mais do que o apoio em termos de estrutura, mas nos ajudou a discutir a agenda e nos ajudou com a divulgação do evento. Então, também gostaria de, inicialmente, agradecer a todos os envolvidos na produção desse evento. Bom, vamos dar início, então, por favor. Bom dia a todas, bom dia a todos. É um prazer imenso tê-los aqui para a participação desse quinto Fórum de Investidores em Negócios Sustentáveis do programa New Venture Brasil. Quero cumprimentar especialmente aos nossos amigos e companheiros que trabalharam muito para que pudessem realizar esse evento. agradecer muito ao Mário Monzoni, que sempre tem sido um companheiro e um parceiro muito grande para o desenvolvimento de várias atividades sociais e ambientais da nossa Bovespa. Agradecer muito, também, o nosso amigo Maia, que nos ajudou muito, inclusive, na criação do Índice de Sustentabilidade UISI da Bovespa e um homem que sempre atrela o seu trabalho ao desenvolvimento sustentável. Então, eu queria dar parabéns a vocês de estarem fazendo esse evento aqui. E nós ficamos, realmente, muito honrados por sermos os anfitriões deste evento. Eu queria, talvez, colocar um tema para vocês, em que eu li uma coisa hoje, no jornal, que eu sofri um impacto muito grande. Não sei se vocês leram, mas é o seguinte. Ninguém adota a sustentabilidade por ser bonzinho. Adota porque quer ser mais competitivo e lucrar mais. Eu achei essa frase de uma falta de visão do momento difícil que a sociedade mundial está vivendo de colocar o lucro como um ponto fundamental. O lucro é um fator determinante das empresas, mas não há dúvida alguma que ela é uma consequência de uma sociedade e de uma empresa. Se nós formos colocar, única e exclusivamente, o lucro como um ponto básico, nós veremos a crise que nós estamos tendo desse capitalismo. E que vocês, futuramente, quando abrirem o capital das suas empresas, é uma das finalidades de estarem aqui, vocês vão sofrer duas pressões muito grandes. Que até um livro, que saiu recentemente, de um secretário de trabalho dos Estados Unidos, que se chama o supercapitalismo. As empresas estão pressionadas pelos investidores e pelos consumidores. Os investidores querem a maior rentabilidade possível, independente dos meios que forem utilizados pelas companhias. E os consumidores também querem o menor preço possível, independente, se o produto foi feito na África, se foi feito com trabalho infantil ou não. E eu acho que nós estamos esquecendo daquilo fundamental, que é o ser humano. Então, o ser humano é a preocupação de toda a sustentabilidade. Acredito eu, não sou experto no assunto, o mãozônio é muito mais, mas no momento em que se fala de sustentabilidade e responsabilidade social, é em relação ao ser humano e em relação à sociedade. Se nós tivermos uma visão única e exclusivamente racional e objetiva sobre o lucro, nós vamos reduzir o ser humano ao lucro. E o ser humano não é lucro. Prova está, estendendo um pouquinho mais a nossa colocação, do que nós estamos tendo nos Estados Unidos em Guantámono, em que nós estamos vendo a perda dos direitos civis e dos direitos políticos. Não há julgamento e há tortura. Isso tudo é porque nós não estamos respeitando os direitos humanos. Então, as empresas também têm a responsabilidade de estarem vigilantes, dentro dos seus conceitos de administração e dentro da sua missão, de olhar em que, se nós tivermos democracia, se nós tivermos respeito à sociedade, respeito ao meio ambiente, essa é a condição primeira da sustentabilidade das empresas. Por isso, ontem foram comemorados os 60 anos dos direitos humanos, logo após a Segunda Guerra Mundial, e que esses foram os fundamentos dos valores da sociedade, e que hoje nós estamos esquecendo. E se nós estamos esquecendo, acredito eu que se faça uma analogia dessa crise que nós estamos de confiança, e de olhar, única e exclusivamente, sob a ótica da ganância. A ganância é a ânsia de se querer ganhar. Então, o lucro é uma condição de consequência da empresa. Mas, se a empresa não tiver uma noção clara e objetiva da sociedade que ela vive, e do planeta que ela vive, dificilmente nós vamos dar condições de sustentabilidade empresarial e da sociedade. Então, eu queria transmitir para vocês essa frase que me causou um impacto muito grande, que nós acreditamos plenamente que é fundamental, e os senhores são jovens que vão criar empresas sustentáveis, empresas que vão se preocupar com o meio ambiente. Mas não se esqueçam de que tem que se preocupar com a sociedade ao seu lado, e principalmente com o planeta. Se nós não basearmos nos valores da sociedade, nós estamos esquecendo o ser humano. E o ser humano é o fundamental. Nunca o ser humano vai trabalhar em função do mercado. O mercado que tem que trabalhar em função do planeta. Então, parabéns a vocês de estarem aqui, criando principalmente uma nova cultura do Brasil, já no nascimento de novas empresas, com uma visão de responsabilidade social e visão também de responsabilidade ambiental. Acho que essa nova cultura é que vai dar um dinamismo muito grande para que o Brasil possa, no futuro, ter várias empresas com capital aberto, com uma nova cultura e que participe efetivamente de uma grande democracia. Muito obrigado. Obrigado, Valiano. Eu, sinceramente, não imagino forma melhor de abrir esse fórum do que essa que você acabou de nos apresentar. Muito obrigado mesmo. Para quem trabalha com sustentabilidade dentro de uma escola de negócio, essa visão que você apresenta, acredito que é uma visão de vanguarda e essencial para que a gente realmente avance rumo ao desenvolvimento sustentável no século XXI. Muito obrigado novamente. Bom, eu gostaria de passar a palavra para o Andrew Olese, que é o coordenador do Programa New Ventures Internacional, do Programa Internacional. O WRI, World Resources Institute, é o criador do Programa New Ventures, que existe desde o final da década passada, desde 1998. O Programa New Ventures, nesse momento, ele está sendo realizado no Brasil, no México, na China, na Índia e na Indonésia. Brasil e México são os programas mais antigos. Ele vai passar a ser desenvolvido agora também na Colômbia. E é um prazer receber aqui o Andrew. É a primeira vez que ele vem ao Brasil. E, para ser bem sincero com todos vocês, ele está no Brasil há pouco mais de uma hora. Então, muito obrigado, Andrew. Por favor, uma palavra.